Em época de férias escolares, as crianças comem fora da hora, acordam tarde e passam boa parte do tempo em frente à TV ou na internet. Para muitos pais, é uma tarefa difícil mudar essa rotina. Brincadeiras ao ar livre e atividades físicas são propostas para garantir às crianças férias mais saudáveis e perto da natureza. 4 a 5 horas por dia em frente à televisão ou ao computador. Além do consumo de energia elétrica, esse hábito da criançada brasileira aumenta o sedentarismo e contribui para o consumo de alimentos pobres em vitaminas e ricos em gordura, segundo pesquisa apresentada pelo Ministério do Meio Ambiente. Resultado disso é que aqui no Brasil, 15% das crianças estão obesas, segundo dados do IBGE. Neste período em que as crianças têm mais tempo livre, os pais têm um dilema. Como diverti-las com criatividade? A gente procura trazer as crianças para um lugar mais tranquilo, para um lugar que tenha natureza, ao ar livre e para proporcionar coisas que elas não vivem assim no dia a dia. Por ele não ter esse incentivo de ficar trancado dentro de casa, ele já gosta de descer, de andar de bicicleta, de correr. O Ministério do Meio Ambiente vem conscientizando os pais sobre a necessidade de estimular a diversão e despertar nos pequenos os valores da sustentabilidade para melhorar a qualidade de vida no planeta. É interessante incentivar o que a gente está chamando de férias sustentáveis, que na verdade nada mais é do que em lugar de comprar, em lugar de ir em shopping centers, passar a tarde, o pai e a mãe buscar fazer programas com as crianças que estejam integrados com a natureza. Então, esses programas vão desde uma visita ao zoológico, um piquenique no parque, a visita a uma fazenda próxima, até a confecção de brinquedos com material reciclável. Algo que possa ser feito junto entre os pais e a criança e que não envolva a necessidade de comprar alguma coisa. Para mim, o melhor esporte é jogar futebol. Eu gosto de ir para o clube, treinar, lutar ajudando, fazer natação, um montão de coisa.